Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje vamos conferir o novo videoclipe de Clube 57, a nova música que é da segunda temporada Eu tô muito ansioso, o clipe saiu ontem, dia 28, e eu vou assistir agora de manhã, dia 29 Mas esse vídeo deve sair só na semana que vem, né? E aqui eu vou comentar muitas coisas, muitos easter eggs que vão estar no vídeo Algumas coisas pra gente fazer algumas semelhantes teorias Mas nada muita coisa porque eu quero fazer outro vídeo, né? Com o que a gente vai assistir no primeiro episódio Então tem muita coisa aqui que dá só um vídeo mais 10 minutos Então aqui eu vou só comentar o que eu vi ali no clipe, uma coisa ou outra Eu já estou morrendo de ansiedade porque tava todo mundo falando desse clipe E ai meu Deus do céu E você se inscreve no canal, deixa o seu like Não esquece de ativar o sininho, me segue no meu Instagram também Não esquece de comentar aqui embaixo qual tá sendo a sua expectativa Pra essa segunda temporada de Clube 57 Uma grande curiosidade antes da gente começar a assistir o vídeo É que a Eva Luna e o Santiago Achaga, né? Que é o novo personagem, né? O novo integrante ali em Clube 57 Eles que cuidaram da direção do videoclipe Tu cuentas comigo? Gente do céu, deve estar incrível Eva Luna ali, né? Sempre dando um espetáculo ali como diretora Vamos conferir, vamos conferir Olha, eles na sala de aula Com certeza eles estão no presente, né? Bem óbvio isso Por causa do uniforme, né? Que é bem moderno O Rubem representando a maioria das pessoas Olha, viajaram pro presente, que legal Ai, eu gostei muito da batidinha, gente Cadê o Jay Jay? Cadê o Jay Jay? Gente, depois a gente conversa As Rosa Gatas Eu acho a voz da Verô muito linda, gente Aí tem, hein? Aí tem Gente, o refluxo é muito contagiante Muito contagiante Olha o osso Ai, Fefe Gente, o Jay Jay não cantou nenhuma estrofe da música Olha, eu amei a música O clipe, ele é muito animado Ele envolve muito Dá vontade de ver direto, assim, pra gravar a música Porque a música, ela é muito contagiante O clipe tá lindo visualmente É, eu achei muito lindo Acho que o trabalho, né? Da Eva Luna e do Santiago foi, ó Perfeito Mas vamos pro assunto interessante Gente, primeiro ali a gente teve, né? Eles no presente É claro que geralmente a gente não pode se deixar É, se levar por videoclipe Que realmente não tem a mesma situação Que ocorre na novela Mas ok, vamos lá Vamos dizer ali A gente viu eles no presente Ali tranquilão, estudando Aí o pessoal lá do passado De 57 aparece E o Jay Jay fica de pista A Eva ali dando super atenção Pra esse Thiago E aí, tipo Gente, muito estranho Acho que esse garoto aí Ele vai ser um substituto Aurek Que a gente já percebe, né? A gente já imagina Como o Aurek saiu, né, gente? O Aurek que era ali O triângulo junto com o Jay Jay e a Eva, né? Que formava Ah, que símbolo feio Que formava o triângulo amoroso Então E aí agora É esse Thiago aí Que tá super assim Com a Eva O Jay Jay não apareceu Nem no solo Eu não sei se é porque A música fala muito de amizade, sabe? E ali, sei lá Eles vão ser muito migos No começo Mas depois ele vai ter Algum interesse nela Hummm Até porque a gente sabe Que a Eva Ela vai atrás do Jay Jay Pra fazer Meio que ele lembrar Dela ali, né? Porque Ele esqueceu Mas a gente sabe Que mais ou menos Ali no final Deu a entender Que ele Se ligou Quem era ela, né? Pelo amor de Deus Nickelodeon Não vamos dar furo de roteiro Com isso não, hein? Mas com certeza A gente sabe Que vai ter muitos personagens novos Que também podem se encaixar Num novo vilãozão master E a Verô Pode acabar Tendo uma redenção ali, sabe? Ah, eu espero muito Verô e Eva Muito migas E, né, gente? A gente sabe que eles vão Pra uma nova época Uma nova época Vai entrar nessa temporada Que é os anos 80 Os anos 87 ali 87 por aí Eles vão dar uma passeadinha Por ali Olha os penteados Olha a era do disco A era do rock Então, gente Pode se preparar Que vai ter muita música Com aquele estilo old, né? Old school Que eles estão Bem super vestidos Eu acho que a roupa Tá muito mais bonita Do que aquela roupa Lá de 57 Então, gente Ah, eu já tô muito ansioso E dia 11, gente Como eu falei Não vou me prolongar muito Que vai ter outro vídeo Só sobre esse assunto Dia 11 Estreia no YouTube Tem a pré-estreia Do primeiro episódio Não sei se a Nickelodeon Vai seguir, né? Postando Mas, então Vai ser só a pré-estreia Do primeiro episódio E no dia 14 Na telinha da Nickelodeon Às 8 da noite Você confere Clube 57 Semanalmente De segunda À sexta Eu disse Que essas não eram As coordenadas Mas eu coloquei O que você me disse 1887 1887? Eu disse 1987, Rubem Bom, o que são 100 anos de diferença, né? Na história da humanidade Eu vou ficar quieto Não acredito Clube 57 Nova temporada Nos encontramos E se você gosta desse conteúdo Comenta aqui Compartilha muito Dá um like Eu vou deixar meus vídeos De Clube 57 Aqui no izinho Pra vocês Tenho acho que Um ou dois Ou três Não sei por aí Acho que tem uns três vídeos De Clube 57 Por aqui E eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês Se inscreve no canal Deixa o seu like Tamo juntão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí